Nós vamos mostrar para você algumas opções de mesa posta e também alguns conceitos de segurança para que a ceia da virada possa ocorrer sem problemas. Por isso, nós viemos aqui visitar a Priscila Barros. Ela é consultora em etiqueta e também em mesa posta. Ela vai dar algumas dicas para nós. Nessa mesa eu coloquei bastante detalhes realmente para trazer a temática do Réveillon, do ano novo. Então eu trouxe essa cor dourada com branco que remete bastante a essa temática. Então aqui eu coloquei dois pratos onde nós serviremos uma entrada nesse prato menor e no prato maior onde nós serviremos o prato principal. As duas taças é porque nós serviremos uma taça com água e uma taça com espumante que será servido aí no Réveillon. O que é a entrada? A entrada seria uma salada, um petisco, algo mais leve que você vai ali fazer a abertura. Para a gente que gosta de uma cervejinha, um negócio assim, um tiragostinho. Um tiragosto, um petisco. Aí você pode colocar aqui na entrada e já o prato principal seria já uma massa, uma carne, uma proteína onde você de fato vai comer e vai se sentir saciado. Para a entrada eu uso talheres menores? Sim, para a entrada sempre uso os menores. É aquela velha regra, sempre de fora para dentro. Então sempre os menores para a entrada, que é o pratinho menor e em seguida os talheres maiores onde a gente vai estar utilizando o prato maior. Eu observei que você colocou dois tipos de taças diferentes, uma maiorzinha, uma mais larga e uma fininha. Explica para a gente. Então, essa taça maior, na mesa posta, a taça maior é sempre a taça de água. Por quê? Porque a água nós vamos tomar desde o início da refeição até a sobremesa. Já o espumante, ele vai acompanhar algum tipo específico aqui de alimento. Então pode ser que ele vai apenas acompanhar o prato principal. Opções de decorações simples, assim, igual você colocou aqui, não são plantas de verdade, né? Não, não são. Então, aqui eu coloquei uma sugestão que é bem básica e dá para todo mundo usar, não só uma vez, né? Mas outras ocasiões, que são as plantas permanentes, né? As flores permanentes. O guardanapo de tecido é uma opção melhor, é uma opção mais elegante, né? Mas a gente precisa ter esses cuidados. Então, se você vai utilizar um guardanapo de tecido, o ideal é que assim que termine a refeição, já leve esses guardanapos para lavar, né? Já coloque aí, se for branco, na água sanitária. Se for colorido, coloque aí um alvejante, algo que não vá descolorir. Sabão neutro, secou, passou, está tranquilo, sem problema nenhum. Mas, como você falou, uma opção seria o guardanapo de papel, que além de tudo é acessível, tem um baixo custo e é descartável, né? Então, pode substituir tranquilamente. Na mesa, quais seriam as dicas de prevenção e também de etiqueta? Isso. Então, na mesa, se nós queremos fazer uma mesa posta e temos pessoas que não são da nossa casa, o ideal é que você tenha um afastamento maior entre os lugares. Se a sua mesa não permite afastar num espaço que é o recomendado, o ideal é você tirar os lugares. Então, aqui no exemplo da minha mesa, o recomendado seria eu tirar um lugar e deixar somente quatro lugares aqui nessa mesa, onde eu teria um espaçamento maior. E aí, talvez a sugestão também seria disponibilizar outras mesas, né? Uma locação de outras mesas, para que os outros convidados também se sentem um pouco mais distantes, não deixando de fazer uma mesa posta.